A polícia de Hong Kong entrou nesta quinta-feira no devastado campus da Universidade Politécnica, que foi o centro dos protestos de 16 e 17 de novembro, quando foram registrados confrontos violentos entre manifestantes e forças de segurança. Ninguém foi encontrado no campus, mas um porta-voz da polícia afirmou que 4 mil bombas de gasolina foram apreendidas. Agora o foco é principalmente o manuseio de itens perigosos, armas de ataque e também a coleta de evidências. Nossa maior preocupação não é a prisão, mas o bem-estar das pessoas se há remanescentes. Sim, segurança pessoal. O bem-estar vai ser nossa preocupação. Centenas de pessoas permaneceram entrecheiradas no campus rodeado por um cordão policial. A maioria se rendeu antes da prisão, mas outros escaparam com cordas ou pelo esgoto. O movimento de protestos em Hong Kong começou com a rejeição a um projeto de lei que poderia autorizar extradições à China continental. Apesar da retirada da medida, os manifestantes ampliaram as reivindicações e os atos registraram cada vez mais violência e repressão.